Anos de 30 minutos depois, que três homens invadiram uma casa no bairro Recanto das Palmeiras, também na Zona Leste. Segundo a polícia, a quadrilha fez uma família inteira refém e fugiu da casa no carro do empresário. Dentro do veículo recuperado pela polícia, todos os objetos roubados, como uma TV de LCD. Aquela coisa, eles sempre aproveitam um certo descuido das pessoas. Nesse caso, é porque a casa estava aberta e alguém estava trabalhando, parece que como pedreiro. Então, a residência estava aberta. Foi a oportunidade que eles tiveram para adentrar a casa. Colocaram as pessoas em um quarto, parece duas mulheres e duas crianças. Ficaram com um funcionário que estava trabalhando lá no local. E fizeram o rapa, como a gente diz, na casa e saíram no carro da família. Durante a fuga, o carro se envolveu em um acidente e teve a traseira danificada. Entre os presos, Ramon Martins, de 19 anos, e um adolescente que, segundo a polícia, teria saído do centro educacional masculino há menos de dois dias. Os policiais conseguiram apreender três revólveres. As pessoas conseguiram identificar as características deles. Eles levaram o carro da família e todos os objetos de maior valor. Com a informação do veículo, nós conseguimos uma viatura, fez uma perseguição inicial a eles. Eles abandonaram o carro, deixaram o carro em uma subida e o carro desceu. A intenção deles era que batesse na viatura, mas bateu no muro. E, de imediato, um não conseguiu fugir, adentrar o mato, foi preso dentro de uma residência. E o outro entrou no mato, mas também foi capturado ainda dentro do mato. Então, faltou um terceiro a ser preso. Com eles, nós encontramos dois revólveres e uma pistola de brinquedo que estavam com eles. Impressionante a onda de insegurança. A população se sente insegura. Nesse momento, você vê, nesse bloco do programa, duas reportagens mostrando a ação de pessoas que invadem residências na tentativa de assaltar, de roubar, de constranger as pessoas, de usar a violência como forma de coação. Mas também, por outro lado, parabéns ao trabalho da polícia, que conseguiu prender, tanto no primeiro caso, os menores, como nesse segundo caso também. E, nos dois casos, a participação de menores, o que é uma coisa que preocupa muito também e que sempre, via de regra, está relacionado ao consumo e tráfico de drogas.